Eu sou a Cirlei, protetora animal aqui em São José dos Campos. Venho falar que o hospital, que aqui é denominado da Univaco, uma clínica. Então, falar o hospital é uma enganação do poder público. Hoje esse cachorro que veio de Freitas atrasou o taxidógico porque a cultura não tem carro, não tem condições de trazer. Porque atrasou, né? Em virtude disso, um animal que está com 10 anos tem um tumor. Ele não deixa aparecer. Um tumor não vai ser atendido porque chegou atrasado. E eu, como protetora, vou ficar 3 meses sem poder trazer um animal, uma vaga, que é absurdamente ridícula essa vaga que é cedida para a proteção animal. Uma vaga. Eu não vou poder trazer um animal que seja de rua, que seja resgatado, que seja de uma pessoa carente. Então, assim, São José dos Campos precisa saber que além da enganação que isso é um hospital, não é, porque o hospital tem que ter emergência, o hospital tem que funcionar 24 horas e tem internação. E aqui não tem isso. É cedido uma vaga por mês e quando a pessoa que não tem condições, pagou 80 reais por um taxa-dope que atrasou, ela vai perder esse dinheiro, o animal não vai ser tratado, né? E eu, como protetora, vou perder 3 meses sem poder trazer nenhum animal. É revoltante e indigno isso. É uma punição que a prefeitura dá ao protetor, que faz um trabalho voluntário para os animais, para a sociedade e para a prefeitura.